A população de União Bandeirantes, que vinha sofrendo as consequências drásticas e que ainda ontem, numa grande reunião que tiveram lá, a ideia era paralisar, fechar a estrada, enfim, um grande movimento estava sendo tomado, mas resolveram, de último momento, através de um encaminhamento também nosso, por telefone, de hoje saírem junto às secretarias, realmente estava emperrando o desenvolvimento ali, o pessoal estava muito triste, até alguns decepcionados, mas na verdade estivemos hoje na Secretaria de Saúde do município, onde o secretário, com muita solidez, com muita responsabilidade, assumiu o compromisso de, ainda na próxima semana, estar chegando até lá a ambulância, que tanto eles esperavam, e outros procedimentos que realmente vão ser tomados para melhorar a saúde naquela região. Também na Secretaria Municipal de Educação, estivemos onde a secretária também indicou e garantiu que as aulas também começarão, porque até hoje não tinham começado as aulas em União Bandeirantes, por falta principalmente dos transportes. E aí, na verdade, ela já se comprometeu, e na próxima semana, com certeza, inicia até o dia 1º, no máximo, iniciando as aulas em União Bandeirantes. Mas, precisava da questão da estrada, e a estrada também, através do DR, teve uma das resoluções importantes lá, que foi que eles assumiram o compromisso com a população que estava aqui presente também, de levar imediatamente. Inclusive, amanhã, já estarão seguindo máquinas para resolver essa situação. Tchau, tchau, tchau.